Amado filho, Deus está dizendo a você hoje, esta noite, algo que está sugando sua energia há anos, está prestes a desaparecer. Espere uma grande reviravolta em sua vida. Seus melhores dias estão à sua frente. Não perca sua fé em meio às dificuldades. Deus tem planos para você prosperar. Às vezes Deus o segura até que a estrada esteja segura e limpa para continuar. Seja grato por esta vida. O que é para você não passará despercebido. Deus está mudando sua situação. Ele vai abençoar você e sua família. Ele vai curar cada lugar que está doendo em você e transformar todos os seus contratempos em reviravoltas abençoadas. Ore até que sua situação mude. Milagres acontecem todos os dias. Então nunca desista, porque Deus pode mudar as coisas muito rapidamente em sua vida. Deus diz, meu filho, você precisa se preparar. Onde você está agora não é permanente. Bênçãos e avanços estão vindo em sua direção. Eu vou aumentar você além do seu salário. Vou abençoar você além da sua renda normal. De repente vou mudar as coisas em sua vida. Eu posso sentir a sua dor, meu querido filho. Sua espera acabou. Eu vou te abençoar muito em breve. Eu te amo. Diga nos comentários que você também ama a Deus. Se inscreva em nosso canal e diga amém. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal e se inscreva no 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 canal e se inscreva no